Lucas, e vem cá, como é que foi a sensação meio que ali de pegar, entrar na pista ali pela primeira vez? Você andou primeiro de golfe ou de bem? Eu andei primeiro de golfe, daí... Feito certo. É, andei primeiro de golfe. E assim, eu não sou o cara do videogame, tá ligado? Eu nunca fui o cara muito dos games. Por exemplo, o Vitor tava com a gente, ele joga muito o simulador, então ele sabia o... O circuito inteiro, o traçado inteiro por conta do simulador, então eu não sabia. E você não teve nem curiosidade antes de ir? Cara, eu tenho curiosidade, mas não tenho tempo, velho. Não tenho tempo, velho, tudo bem. Nasci minha terceira filha. Se você tivesse tempo, você teria ido no simulador? Eu teria, não tenho tempo, velho. Como é que foi a parada? Deu aquele medão ali no começo? Então, cara, não, é mais êxtase, né, cara? Por pista, assim, eu tenho um pouco mais de experiência com pista já, né? Mas era... Não, não é. Já fiz algumas categorias e sou grato pra caramba por isso. Eu ia fazer a piada, mas acho que vou ficar quieto. Mas, enfim, assim, tinha o êxtase de estar lá em Nambu, no lugar que eu sei que não permite erro, não tem margem, não tem intolerância nenhuma pra erro. Então você já levantou a bola pra piada, né? É que você já sabe que bater não machuca, né? Exato, já rolou algumas forradas. Algumas que custaram. Eu não ia fazer, mas você lançou. Mas é isso. Mas aí, voltando lá nos custos, cara, cada filete de guarda-reio custa mil euros. Então cada filete, são três filetes. Se você der uma panca de lado, assim, já são três mil euros daquela sessão de guarda-reio. Se você não correr, né? Se você der mais, você só vai somando, vai somando. Mas como é que eu lance lá? Tu entra, tu espera muito na fila ali? Então, como a gente tava com uma parceria com a Nambulife, então a galera da Nambulife veio comigo no carro. Então, beleza. Então eu já tava com um coach, um instrutor ali do lado. Porque a primeira volta é, no minimamente, uma coisa levemente inteligente, né? É legal, cara. É legal, assim. Ao mesmo tempo que te salva e também te empurra muito mais do que você iria, porque tem várias curvas cegas, né? Que você faz com a 200 por hora, flat-outzão lá. Duzentão mesmo? Duzentão, duzentão, duzentão. O carro levanta, baixa, do cacete. E vou te falar, dá pra olhar pro painel? Não, eu só descobri que tava rápido quando eu vi o vídeo. Cara, você não consegue olhar pra porcaria do painel do carro. E assim, você não pode pegar a zebra. Você pode pegar três zebras no negócio inteiro. O que o Lucas fala assim, não tem margem pra erro, são dois pontos de não tem margem pra erro. Se você errar, vai custar caro, para um caralho. E não tem margem mesmo, porque a zebra é um quadrado. Literalmente, um quadrado dessa altura. Não, todo mundo fala dessa zebra. Por que essa margem é assim, gente? É justamente pra não pegarem. Ou pra te jogar... Ela te empurra pra dentro da pista. Ela te põe de volta pra dentro da pista. Ela te empurra de volta pra dentro. Então... Então você anda lá, assim, você entra, cara. Você começa a ir rápido, você começa a ver as curvas, começa a se adaptar. É maravilhoso. É maravilhoso, assim. E, de novo, é um percurso muito longo, cara. Então você anda muito rápido durante muito tempo, tá ligado? Então, assim, eu não consegui pegar o traçado nas primeiras duas voltas. Daí, na terceira, quarta volta, eu comecei a sentir um pouco mais e entender onde eu tava. Mas você vê que o carrocélio treme. Eu tenho que confundir muito, porque é muito longo e tudo muito igual, né? Exato. Não tem tanta mudança. Aí você quer chegar quente no ar. Na verdade, não é tudo tão igual, não. Você consegue identificar tudo. Você consegue. Sim. Não é tipo árvore, árvore, árvore. Não, não, não. 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 Você identifica tudo. Eu já passei essa zebra aqui. Que nem volta. Qualquer coisa, depois vocês voltam àquela imagem do... Tem como... Eu não vou trazer o beck para nós, por favor. Pra você identificar, você tem que identificar, sei lá... Trezentas curvas. Trezentas. Tem sessões parecidas. Tem sessões parecidas. Se você for parar pra pensar, o Lucas já deu Interlagos, eu já dei Interlagos, tudo. Beleza. Você consegue ter o circuito na cabeça. Tá bom. Você sabe que você juntou no freio no S, esquerda, direita, esquerda de novo, pé trancado. Como é que decora isso aí? Isso aí você consegue. É com uma vacina. Só que isso aqui... É muito difícil. Aí beleza. Quantas Interlagos tem aqui? Uma volta. Aí é o que o Lucas falou. Cinco Interlagos. Ele começou de instrutor, que a primeira volta foi de instrutor. E eu não tinha andado ainda. Eu só fui andar depois e a gente conversou. Aí ele falou, mano, pega a volta de instrução. Eu falei, eu não vou andar sem instrutor. Porque eu não tenho essa manha pra andar. Ele falou que foi a melhor coisa pra mim. No GTI. Só que aí, quando ele até foi andar de M2, eu até zoei com ele. Eu falei, caralho, mano, será que eu vou ver esse M2 de novo? Deixa eu ir primeiro. Deixa eu ir primeiro. Deixa eu ir primeiro. Antes da Beth. Por alto vídeo. Você viu o vídeo dele. Eu abracei M2. Eu falei, nossa, tomara que eu te veja de novo. Mano, você tá bom de amigo. Mas, caralho, você tem que ir com tudo ligado. Ele não deixa você desligado. Eles não deixam você desligar as coisas. Mas e aí, beleza? Você tá andando? É o que você falou. Você não consegue olhar muito pro painel. Tá prestando atenção na pista bizarramente. Muita atenção na pista e muita atenção também no retrovisor esquerdo. E os outros, eu falo. Porque os caras... Então, as GTR, elas chegam muito rápido. As GT3, as GT3, elas chegam muito, 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 muito. E elas não tão nem aí se você... Não, mas é muito rápido. É muito rápido, velho. Você tá 200, elas chegam muito, muito rápido. Eu tô pra falar, assim, na minha experiência... Porque, assim, diferente de vocês, eu jogo em Nürburgring desde o PlayStation 2 ali e tal. A vida inteira andando nesse troço. Então, com gráficos de PlayStation 2, eu sei de core. Tá. Entendeu? Agora, ali... A cibre é mais quadrada. É, não. Eu dou pausa e dou restart. Oficialmente, eu não sou um piloto de teclado. O primeiro quilômetro de Nürburgring, eu sou excelente. É, decorei, decorei. Puta, já errei. Start. É, restart. Reset, reset. Oficialmente, você não é mais um piloto de teclado. Você já parou pra pensar? Você viu? Olha aí. Que evolução. É isso. Mas, cara, eu acho que era interessante ir com um carro mais fraco pra andar lá. Pro limitante ser você e não o carro. Por que você fala isso andando de Golf e de M2? Porque, cara, eu tive lá uma experiência legal com a galera do Nürburgring Life. Mas, assim, se eu não tivesse, eu teria ido em outro lugar e alugado um carro inferior ao Golf. Você acha que vai ser mais divertido que o meu M2? Não, eu acho não. Sim, cara. Com certeza. O Fiesta... Porque o M2, você vai chegar muito rápido. Você tem que frear antes, porque é um carro mais pesado. Assim, é legal, mas tem muita eletrônica interferindo. Você vai precisar de muito mais técnica com o cara. O que o Fiesta se divertiu de Fiesta? Exato. Ele se divertiu mais do que a gente de M2. O que o Fiesta vocês estão falando? O VHD. O Drango Dias. Ele alugou onde, esse VHD? Na RSR. RSR. Ah, eu andei também no i30N. Legal. Esse parecia ser muito legal. É muito legal. É muito mais legal que o Golf? Não. Eu gosto de Golf. O que nós estamos vivendo com os caras que estão falando que o i30 é legal? É o i30N. Não, cara, o i30N. É o que compete com o Golf lá fora. É o Golf GTI da Hyundai. É o GTI da Hyundai. É a linha esportiva. É a linha esportiva da Hyundai. Tem a categoria aqui no Brasil até? Não. A gente vai acabar vindo. Não, 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 não. Uber X é essa categoria. Não, não. A Uber Cup. É a Uber Cup, né? É a Sul-Americana. Não é TRC? É a TCR. Ah, a TCR. TCR. Ele corre na TCR, esse carro. Sim. É muito legal. Eu andei com esse carro. Eu andei de passageiro. Mas até então, do que a gente viu que se divertiu, não teve nada perto do Vitor Hugo. Porque, cara, você vem em primeira, estica em primeira, segunda, terceira. Ele andou de origem. Já em M2, você vem empilhando uma em cima da outra. Talvez não exige mais, não exige tanta técnica do que pilotar uma M2, eu acho. Nessa volta de 20 quilômetros. Não. Cansa com o Gordola. Os caras, em plena forma, vão cansar. Ela acaba muito rápido. Ela acaba muito rápido. Você acha que vai demorar muito? Você fala, velho, não é possível. Pô, porque quando eu assisto o on-board lá, ao mesmo tempo, eu não jogo videogame, mas eu assisto muito on-board. Muito on-board. Quando eu fico assistindo o on-board dos caras lá, eu falo, meu, caralho, cara. O Misha assistiu todos. Aliás, eu conheci o Misha lá, foi legal. Pra quem não conhece, o Misha, ele é um youtuber lá que, cara, fica andando com o carro de todo mundo, todos os dias. A galera leva o carro pra ele, né? Pra ele dar rolê. Então, assim, quando ele falou, cara, parabéns, você acabou a sua primeira volta. Eu falei, não é possível. Mas já. Tem três minutos que eu tô andando. Tem três minutos que eu tô andando. Ah, mas é que daí eu acho que entra a pira também. Você tá querendo muito fazer aquilo. É que, cara, a hora que você aterriza lá, vamos dizer assim, que era o que a gente tava até comentando agora há pouco, no entorno do circuito, assim, uns 50 quilômetros, quando você consegue, quando você começa a chegar perto do circuito, você começa a ver todas as coisas em volta. Então, você já começa a ver carro mexido. Aí você vai parando naqueles estacionamentinhos, os bolsões, pra ficar vendo a pista ali. Isso, não. E você já vê carro de... De locadora. É um carro encarretado. É um carro encarretado. É verdade também. Não, contrai, contrai, contrai. Eu não vou quebrar. Ah, é boa. Amém. Vou quebrar. Falei. Depois eu vou falar uma curiosidade. E muita gente com van, o pessoal anda com um monte de vanzinha lá, e tem de todas as marcas, e uma é mais louca que a outra. E tudo com o carro encarretado, levando pra pista. E isso começa chegando mais perto de Nürburgring, até a hora que você chega no paredão lá de Nürburgring. Aí você fala... A hora que você chega lá, você fala, cara, isso aqui é bastante do meu sonho. Porque é o nosso sonho de estar lá. E é o que a gente frisou desde o começo. E isso é pra quem realmente gosta dessa... Dessa vida. Dessa vida e dessa vibe. É isso aí. Então você chega na Alemanha, cara, o que você vê na rua... E outra, o negócio dos carros não ter escrito. É isso. Nenhum carro tem escrito na rua. Eles tiram todos os escritos assim? Não. Se você tem uma C-63... Eles não tiram. Você pode escolher vir sem... Ah, é opcional sempre. Na verdade, o opcional é o escrito. O nome do carro. Não tem nada. A MG. A gente descobriu isso, porque a gente foi ver todos os carros na rua. Tudo, as AMG, tudo. Você só via pelo freio, as rodas e o escadro. Não tem, os carros não querem. Aí fomos na concessionária... Não, não é moda. É de mó tempo. É. Aí chegamos na concessionária Audi, entramos na concessionária Audi, todos os carros, tudo, sem escrito. Ah, não. O meu tem que pôr. Tudo. Tudo. Você vai ter uma M sem um M? Tudo. Mano, cara, é cultura. E o meu RS aqui atrás? É, e o meu RS aqui? Mas você sabe o porquê? Caô, a Cherry, Tigre... Não. Você vai zoar uma palavra de... Não, é 128 giga. Calma, calma, calma. Calma, calma. Calma que nós temos o porquê. É porque existe um fenômeno chamado autoban lá. Daí você chega na esquerda, você quer empurrar o cara da frente, você não sabe se você está empurrando uma... Teoricamente tem muita gente que não sabe se está empurrando uma C ou uma MG. Faz sentido, faz sentido. Então o cara vai lá, vai tentar empurrar, e não vai empurrar ninguém. Vai tentar empurrar o ar que o cara sumiu na sua frente sem nenhum escritinho, entendeu? Vocês deram a ser da autoban lá? Sim. É normal. É no máximo. É toda hora. É pé no fundo. Mas só que é assim, lá é impressionante o tanto que os caras respeitam as velocidades. E quanto dirigem bem? É, é. Cara, é muito diferente daqui. Mas assim, eu vou te falar. É diferente. O lance da imigração lá deu uma estragada, porque existe mais desrespeito hoje no trânsito lá. Antigamente você andava na esquerda na autoban muito tempo sem pisar no pé do freio. Hoje em dia tem um sem noção lá, que não está acostumado à cultura local, que enfia o carro na esquerda para fazer um ultrapaixão no espelho. E fica lá. E você está vindo a 260. Caraca, cara. Nós andamos, andamos bastante. E o mais legal é isso. Lá tem muita placa, que a placa é de LED, né? A placa não é uma placa fixa. Então a placa de velocidade é uma placa de LED que ela muda. Então quando ela está com o... Os três risquinhos da Adidas lá, assim. O cortado, você pode ir pé no fundo. É igual a nossa placa. E aí do nada ela está a 120. E tem três risquinhos. Significa que... Só que a 120, quando está acesa a 120, todo mundo junta no freio. E o povo anda a 120, 90, 80, e depois pé no fundo de novo. E o que eu achei mais legal... São trechos. Então, tipo assim... É tudo de LED. Não é a Autobahn. Várias rodovias têm trechos sem limite. E aí o que é... Tem isso aí. A Raposa também não tem limite, você sabe, né? Dependendo do horário... A Bandeirante também não. Não, a Raposa não tem. A Bandeirante não. A Bandeirante não tem, né? Se o meu carro não tivesse quebrado, a volta ia ser... A Bandeirante não tem, né?